Piriri, diarreia, aflitamento, ou como se dizia na época, fluxo de ventre. Chame como quiser. O fato é que foi um torrencial desarranjo intestinal que levou a comitiva de Dom Pedro a parar exatamente aqui, às margens plásticas do Riachipiranga. O que não estava nada plástico naquela tarde de 7 de setembro de 1822, era o estômago do príncipe. Viagens longas e estafantes, calúnias nos jornais, paixões arrebatadoras, rejeição, indigestão. Ok, eu admito que faz sentido, mas supondo que a sua tese do dia de fúria esteja correta, então esse quadro de Pedro Américo é uma obra de ficção. Olha, quase isso. Pelo menos de acordo com os caras que assistiram a cena, as testemunhas oculares da história. E quem assistiu a cena? Por exemplo, o padre Belchior. Aliás, foi ele quem leu as cartas da dona Leopoldina e de José Bonifácio que vieram lá do Rio para o príncipe. Olha o que ele diz no livro dele aqui. Ele, o príncipe, vinha de quebrar o corpo à margem do Riachipiranga, agoniado por uma desinteria que apanhara em Santos, com muitas dores. Quebrar o corpo, um dia de fúria. Depois de ouvir a minha leitura, tremendo de raiva, arrancou o príncipe de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisoteou-os, deixou-os na relva. Depois, abotoando-se e recompondo a fardeta, virou-se para mim e disse Diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência completa do Brasil. Estamos separados de Portugal. Eram quatro horas da tarde do dia 7 de setembro de 1822 e o sol brilhou no céu da pátria nesse instante. É porque o quadro foi pintado 66 anos depois da cena que descreve. O próprio Pedro Américo não era nem nascido quando a independência foi proclamada. E, além do mais, ainda se baseou num outro quadro, A Batalha de Friedland. Ele, inclusive, escreveu um livro explicando passo a passo como ele fabricou essa história. Posso dizer, então, que toda história é fabricada? É, isso não é de todo ruim, não. O problema é que a gente não pode ficar só com uma versão, a versão cristalizada, a versão oficial da história. É, os melhores historiadores do mundo dizem a história está sempre se fazendo e refazendo. Então, vamos fazer história? Vamos, vamos fazer história e entender que a história é feita de gente, de carne e osso e intestinos, é claro. E assim a história sempre se transforma, no amanhã, no dia sempre novo. Concretizando os desejos e a vontade, no imenso coração do seu povo. Concretizando os desejos e a vontade, no imenso coração do seu povo.